Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falem, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baí e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje, um vídeo muito esperado por todos vocês. Assim que a galera ficou sabendo disso, elas bombardearam minhas redes sociais pedindo vídeos sobre isso. E eu já estou aqui trazendo pra vocês na hora, pra quem ainda não sabe do assunto, o PES vazou o jogo completo antes da data. Sim, galera! Pra não perder o costume de sempre estar acontecendo isso, a versão completa do PES 2019 foi vazada antes do dia do seu lançamento. Então já sabemos basicamente tudo que terá dentro dela da versão final. Eu não sei se todo mundo ainda pode ter acesso ao jogo, mas foi um gringo que vazou essa versão e as informações estão à solta lá pelo Twitter e pelo Instagram. Só lembrando, já vou te aclaro que hoje eu não posso mostrar imagens do jogo, porque como o jogo ainda não foi lançado oficialmente, se eu mostrar alguma imagem que contém dentro do jogo oficial, vai acabar que a Konami vai sim dar strike no meu vídeo e eu vou acabar me ferrando feio. Então se você ainda quiser ver alguma imagem do jogo, eu vou recomendar que vocês procurem lá no Twitter, porque é lá que a galera está compartilhando muitas imagens da versão final. Hoje falaremos um pouquinho sobre essa versão final, o que ela conterá e basicamente o que deve conter de novo no geral, galera. Então fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Só lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal 8 dias, quase uma semana apenas para o lançamento do jogo. Então, velho, se inscreve no canal, porque é aqui que você vai ver de tudo de PES 2018, de séries, novidades, informações e tudo que vocês quiserem, eu estarei trazendo. Então se inscreve no canal e vamos lá começar. Bom, galera, só lembrando, vale reforçar que eu vou aceitar apenas mais 1.500 pessoas lá no meu Facebook. Então se você ainda não me adicionou, vai lá rápido e me adiciona, que assim que bater esse número de 1.500, eu não vou adicionar mais ninguém, velho. Então já vai lá, tá aqui no link na descrição e no primeiro comentário. Então me adicionem lá no Facebook, que é lá que eu vou utilizar para interagir com vocês quantas séries que eu irei iniciar no PES 2019. Mas começando, pessoal, eu estou pegando essas informações, porque eu não joguei o jogo. Então o Renan Galvani foi lá e colou todas as informações do Twitter, então ele está disponibilizando para todos nós aqui no blog dele. Então se você quiser ver a matéria completa, e lá também está sempre soltando muitas informações de PES 2019 e FIFA 19, tá aqui no link na descrição, dá lá uma olhada que o blog dele é de muita qualidade. Para você que quiser ver os vídeos da versão final, galera, eu vou estar achando o Twitter do cara que está disponibilizando isso tudo aqui na descrição. Ele está soltando muitos vídeos sobre o jogo final. Hoje falaremos um pouco sobre ele. Bom, galera, primeiramente, vamos falar de algumas seleções. Primeiramente, o do Uruguai, que para muitas pessoas eram dúvidas se viria no jogo ou não totalmente licenciada. Só que não, ela estará genérica, pessoal. Só que graças ao FIFA Pro que possui nesses países que esses jogadores atuam, a seleção estará com seus escudos e seus uniformes genéricos, mas com todos os seus jogadores licenciados. Isso é muito positivo, galera. Mas isso é bom para os Uruguaios, velho. E quanto à nossa seleção brasileira, Manoela, como é que estará presente no jogo? A seleção brasileira, como todos já devem saber, pessoal, está com seu elenco todo genérico. E vamos sim aguardar a CBF liberar a imagem dos jogadores para que a Konami possa atualizar em alguma futura DLC. É o que eu falei para vocês, né, velho? Os jogadores que atuam na seleção brasileira, eles estão licenciados em seus respectivos clubes, mas eles não estão licenciados na CBF, cara. Eles não foram licenciados pela CBF para atuarem pela seleção brasileira dentro do jogo. Então, os jogadores estão presentes no jogo, mas não estão presentes na seleção brasileira. Então, a seleção brasileira está tipo um time genérico aqui do Brasil, com todos os seus nomes fakes e fictícios, e suas fotos, suas faces, tudo genérico. E, pessoal, o Jambio era na imagem de todos os estádios. Temos no lançamento um total de 43 estádios, pessoal. A lista completa está no último vídeo que eu postei, que é falando sobre as coisas que a Konami divulgou lá no site oficial deles. Eles já tinham confirmado quais seriam esses estádios e chegou sim para a versão final. Desses 43 estádios, pessoal, 10 poderão ter o clima de neve, que como eu sei para vocês, o clima só estará disponível para esses países que realmente nevam. Ou seja, se vocês pegarem o Maracanã, vocês não terão essa opção de incluir a neve no jogo, por, obviamente, não nevar aqui no Brasil. Mas se vocês forem escolher algum estádio de algum país que neva, por exemplo, vocês terão essa opção inclusa. E ficamos, pessoal, agora no aguardo para que as DLCs venham com a inclusão de algum estádio russo, que é o que eles vêm prometendo. Já que tem exclusividade com esse país e com essa liga, ainda é no seu opinion mesmo não ver nenhum estádio russo presente como novidade dentro do jogo. E eles também mostram, pessoal, alguns times e algumas equipes que estão presentes no jogo. Muitas delas, pessoal, estão com algumas novas faces, principalmente as equipes parceiras. Então, para você que quiser ver, eu não posso mostrar aqui nenhum vídeo da versão final, então vai lá no Twitter dele. Mas ele dá uma geral-se por todas as equipes parceiras e algumas equipes, por todas as principais equipes do futebol mundial, vamos dizer assim. E ele mostra como é que está o elenco e como é que está as faces desses jogadores. Eu não vou exibir aqui, porque eu já falei milhões de vezes o porquê, mas vocês ainda podem ver aqui no link na descrição. E aí vocês estão vendo na tela, pessoal, um print do MD White, que é o Real Madrid, velho. Vocês estão vendo como é que está o elenco, basicamente os overs e também as faces, as minifotos dos jogadores. Pode ser que vocês não concordem com algum desses overrides, mas vocês têm que sim levar em consideração que os overrides dos jogadores mudam dependendo de qual posição ele está atuando. Você pode perceber que já no lançamento do jogo, o Cristiano Ronaldo ainda estará presente no Real Madrid e não na Juventus. Não tem muito sentido porque as duas equipes são genéricas, né, cara? Eu acho que o Real Madrid é MD White e a Juventus, se eu não me engano, é PM Black White, uma coisa assim. Então as duas equipes genéricas e o Cristiano Ronaldo sai de uma para ir para a outra, então não faz muita diferença para a Konami. E o menu do jogo, pessoal, o menu lembra muito a versão mobile, possui algumas novas animações, mas o fundo ainda é meio cru, velho. Não tem muitas animações de fundo do jogo, é uma coisa semelhante como vemos na demo do jogo, então não tem muitas alterações. Eu pensei que eles iriam se fazer um menu um pouco mais bem trabalhado para a versão final, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E lá ele também mostra, pessoal, um vídeo de todas as ligas do jogo. Eu tô vendo aqui, passando pelas informações que ele foi divulgando, e eu tô citando aqui para vocês, só que eu não vou mostrar essas ligas porque eu já mostrei até no vídeo passado. E essas ligas que viriam no jogo, que são aquelas mesmas que vocês estão vendo aí na tela, eu demonstrei no vídeo passado porque eles já tinham confirmado no próprio site oficial deles, mas lá ele demonstra como é que estará, assim, presente para todos vocês no jogo. E eles liberaram-se a imagem, ele liberou a foto da imagem da face do Cristiano Ronaldo. Vocês estão vendo aí na tela a face dele, essa nova face escaneada que eles escanearam no próprio jogador, e já estava ótimo assim no PES 2018, pessoal. Agora, para o PES 2019, eles deram uma pequena mudada no rosto e no cabelo. Mano, a face dele está praticamente perfeita, na minha opinião pelo menos, e está melhor do que a própria eSports, que tem ele como seu garoto propaganda. Não me chamem de fanboy, mas a maioria, eu tenho certeza que concordam comigo, que o PES ainda está muito à frente do FIFA em questão de gráfico. Eu tô falando sobre gráfico, galera, não sobre gameplay e jogabilidade. Eu tenho certeza que a maioria dos fifeiros concordam comigo, né, cara? Bom, galera, em relação à gameplay da versão final, em comparação à demo, que foi a versão que todos nós testamos gratuitamente, mano, parece que não teve grandes alterações assim, mas a gameplay está um pouco mais rápida, um pouquinho, velho. Após conferir algumas lives, né, cara? Podemos perceber essas coisas. Não teve muitas mudanças na gameplay, só que eles aceleraram um pouco mais o jogo e deixaram ele um pouco mais cadenciado. Então, realmente, pontos positivos que foram inclusos na versão final do jogo e não vimos o que vimos no PES 2018. Entregaram uma demo muito boa, uma beta muito perfeita, chegando na versão final, graves alterações foram feitas e pontos negativos foram incluídos. Bom, pessoal, agora falaremos um pouquinho sobre os times brasileiros, sobre o nosso brasileirão. Como é que ele estará presente no jogo, Mano Elba? Bom, galera, eu não vou mostrar aqui as imagens, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eles estão, cara. Dá pra perceber, sim, que o Grêmio, a equipe do Grêmio, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro atualmente, está totalmente genérico, velho, com seus elencos e todos os seus jogadores fakes. E o Santos, pessoal, já é a grande surpresa que ele estará, sim, licenciado na versão final, galera, porque era uma coisa que provavelmente não viria. Já tinha até a confirmação por parte do Gui Fera que é um pro player que atua pela equipe do Santos, que ele mesmo confirmou que na versão final, os seus jogadores viram licenciados a princípio porque os seus jogadores ainda não haviam disponibilizado as suas imagens para que a Konami utilizem no jogo. Só que, nos surpreendemos que a equipe do Santos estará, sim, licenciada. Menos com o Gabigol porque ele ainda não liberou a imagem dele para a Konami estar utilizando. O Fluminense, no caso, estará parcialmente licenciado com uma boa parte dos jogadores licenciados e outra parte genérica. E o Sport, pessoal, também com um bom número de jogadores licenciados. E o Atlético Mineiro, provavelmente, também vem licenciado. Essas equipes que eu não sei para vocês é as outras que virão 100% licenciadas. Essas outras equipes que eu não citei nessa parte, nesse pequeno trecho, é porque, sim, virão com seus jogadores 100% licenciados. Então, isso é muito positivo. Vemos que a Konami está chegando já no lançamento do jogo com aproximadamente 85% de seus jogadores do Campeonato Brasileiro e, se for levar em consideração no ano passado, que tínhamos apenas 60%, isso é um número muito positivo. Sem falar que, na inclusão de DLCs, eles irão se aumentando nesse número cada vez mais. Além disso, pessoal, confirmamos que quatro times apenas estão totalmente fakes com seus elencos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, o América Mineiro, o Bahia e o Botafogo. Duas equipes que eu tinha esquecido de citar para vocês, mas essas quatro equipes estarão com os elencos totalmente genéricos. Pode ser algumas equipes que não se adequam entre essas quatro, que sejam com alguns jogadores genéricos, ou seja, alguma parte licenciada ou outra genérica, como é o caso do Fluminense. Mas, galera, essas quatro equipes, principalmente, estarão totalmente fakes. E graças à FC, pessoal, algumas faces e bons jogadores retornam ao jogo. E sobre a Liga Chinesa, galera, por questões contratuais, ela não deve vir nem mais por DLC. E no lugar da Liga Chinesa, pessoal, colocaram uma nova Liga Fictícia da Ásia. Então, muitas pessoas estavam especulando a vinda da Liga Chinesa, mas, infelizmente, isso não ocorrerá. E, galera, falaremos um pouquinho sobre a Liga Colombiana que até o momento não foi oficializada e não foi anunciada. Então, muitas pessoas ainda estão na expectativa dela ser anunciada no próximo dia. Só que não precisa ficar mais nessa expectativa, velho, porque sim, como todos nós já havíamos dito a vocês, a Liga virá, sim, 100% licenciada, galera. Embora essa semana comece a Gamescom E.E., onde a Konami deve se anunciar de forma oficial, o Grigo já mostrou sim e confirmou tudo. Ele já mostrou sim que o jogo e a Liga estão lá presente no jogo, como todas as outras. Eles ainda não anunciaram a Liga, mas o Grigo já foi lá, liberou pra nós a imagem, então já está confirmado, galera, a Liga Colombiana estará 100% licenciada no jogo. Agora nem vai ter mais queima, né, quando eles anunciarem, porque todo mundo já vai basicamente saber que isso iria ocorrer, né, galera? Bom, galera, basicamente já sabemos tudo o que terá na versão final do jogo, só que ainda não podemos gerar conclusões precipitadas, porque sempre que o jogo é lançado, eles lançam a atualização chamada Day One, que é o update que eles corrigem algumas imperfeições que foram adicionadas no jogo, porque como vocês sabem, normalmente eles já lançam o jogo e já mandam para as distribuidoras com um pouco de antecedência, por isso até que acaba vazando aqui no Brasil na maioria das vezes. Então, eles já não incluíram tudo que precisavam naquele CDzinho que você vai receber, ou seja, por exemplo, o Cristiano Ronaldo está no Real Madrid, provavelmente no Day One, que é o update que eles incluirão já no dia do lançamento do jogo, receberemos sim essas atualizações, galera. Então, por isso que eu acho melhor nós não tiramos já conclusões precipitadas de tudo que terá já na versão final, galera. E o que deve acontecer é que aqui já sexta-feira, pessoal, todo mundo já deve estar com o jogo aqui no Brasil, porque eles mandam para os distribuidores, para as lojas, jogos com antecedência para o dia 28, eles já botarem para vender, só que vocês sabem como é o Brasil, né, galera? Ninguém respeita regras, ninguém respeita leis e eles já botam para vender antes mesmo do lançamento, então o jogo já vaza, todo mundo já joga mesmo e é assim que funciona, né, galera? E com esse Day One, galera, o update, muitas coisas devem ser adicionadas no jogo, galera, indo de novos conteúdos, fases, atualizações do elenco e uma coisa que foi percebida também, pessoal, é que essas ligas que foram adicionadas, essas ligas 100% autênticas, entre aspas, que eles anunciaram sim que teria toda aquela atmosfera da liga como é na realidade, com seus placares licenciados e infelizmente isso não está presente no jogo, galera. Eu fiquei muito ansioso mesmo para esperar um pés no estilo do FIFA com aquele modo carreira Master League com os placares licenciados que realmente dá uma realidade, uma imersão, deixa o jogo muito mais bonito, cara. Só que infelizmente, já nessa versão que o grego mostrou para nós, isso ainda não estava presente, por isso que eu quero esperar sim até esse Day One para ver se eles incluirão isso até o lançamento do jogo, né, nessa atualização que sai no primeiro dia. Eu realmente rezo muito para que eles façam isso, né, e não enganem nós mais uma vez, prometendo coisa que infelizmente eles não conseguirão incluir. E é o que podemos tirar de conclusão, pessoal, é que o pés, principalmente para quem joga offline, fica bem mais interessante depois que a DLC 1.0 é lançada, né, porque lá é inserido bastante conteúdo e correções. E é como se fosse de fato, pessoal, o que deveria ser a versão final do jogo. Por exemplo, eles lançam a versão final e dependendo das críticas e dos elogios, eles vão lá e corrigem essas coisas que a galera mais criticou e mais atacou para a DLC 1.0. Então, depois que a DLC 1.0 é lançada, podemos sim esperar um jogo bem mais decente do que já veremos no lançamento. Bom, as informações não tem como dar muitas, muitos pitacos, né, velho? Não tem como dar muitas opiniões, é mais do que eu já esperava mesmo. Vamos esperar todos nós estarmos com o jogo em mão, eu acho difícil esse já estar de sexta-feira, eu acho que só depois do lançamento mesmo eu vou receber o jogo para trazer para vocês. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais algum vídeo falando sobre alguma outra coisa que tem na versão final do jogo até o momento, galera, apenas isso foi mostrado pelo gringo, mas se eu fosse vocês iam lá e ficava de olho porque eles estão postando muitas coisas a todo instante. Então, velho, eu vou ficando por aqui se vocês quiserem encontrar mais um vídeo falando sobre a versão final do jogo de tudo que ele está soltando para nós, deixa aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e... falou! E aí Tchau, tchau, tchau!